China, Coreia do Sul, Chile e União Europeia anunciaram que vão interromper temporariamente as importações de carne do Brasil. Para tentar barrar os efeitos negativos da operação carne fraca no mercado catarinense, o governador Raimundo Colombo está reunido com as principais lideranças do setor aqui do Estado. Eu vou conversar com o Alexandre Mendonça, que está acompanhando a reunião direto no Palácio da Agronômica. Boa noite, Alexandre. Como é que está a reunião? Quais foram as medidas ou, de repente, o que o governador anunciou? Muito boa noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Olha, a reunião terminou agora mesmo. O governador Raimundo Colombo está dando agora uma entrevista coletiva aqui aos repórteres de várias emissoras. E, na verdade, os representantes aqui do setor agrícola que estão reunidos nesse momento aqui na Casa da Agronômica são categóricos em dizer que as denúncias de carne podre, de carne com papelão, por exemplo, não refletem de maneira nenhuma a qualidade da carne brasileira e, tampouco, a qualidade da carne catarinense. Quer dizer, são denúncias irresponsáveis, segundo eles. O representante aqui do Ministério Público, Jacir Massi, que é o superintendente do Ministério, aliás, da Agricultura, ele disse que esse pequeno grupo envolvido, por exemplo, nessas denúncias já estão sendo devidamente identificados e que vão receber a devida punição também. Mais cedo, o governador Raimundo Colombo também conversou com a gente, até já adiantando algumas das conclusões a que eles chegaram. E ele disse que vai, por exemplo, já organizar, a partir de agora, missões. São aquelas missões internacionais para trazer os compradores da carne catarinense, por exemplo, para que eles possam conhecer todo o processo produtivo, justamente para detectarem e constatarem que a carne catarinense é de boa qualidade e pode ser comprada sem problema nenhum, até porque o consumo interno também está garantido aqui em Santa Catarina. Vamos ver agora a reportagem, então, que nós fizemos agora cedo com o governador Raimundo Colombo. Até agora, seis países já entraram em contato com o governo do Estado, através de seus embaixadores, para pedir explicações sobre a crise da carne. O governador Raimundo Colombo disse que agora já tem informações mais claras sobre esse assunto, depois de uma reunião ontem com várias autoridades. São notícias muito confusas, que havia carne podre, que havia papel mostrado com a carne, e nós estamos conseguindo mostrar que isso não é real em 99% dos casos. E naquele 1% que existe, vai haver uma punição muito dura, muito rigorosa, quer dizer, nós vamos olhar, prestar muita atenção ao consumidor, à qualidade do produto, né? Agora, nós construímos um modelo de exportação que está presente em 140 países do mundo, nós somos uma referência. A preocupação do governo de Santa Catarina é o impacto negativo da crise sobre o mercado catarinense. Até porque, 15% de toda a riqueza que é produzida no Estado vem da proteína animal, o que representa 35 bilhões de reais. E Santa Catarina não pode perder a confiança dos países que compram os produtos daqui, principalmente a China, o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos. Nós estamos procurando todas as embaixadas, todas as empresas, fazendo todos os esclarecimentos, contando a verdade, com absoluta transparência, para que todos estejam muito bem informados. Então, não há aqui nenhum fiscal preso em Santa Catarina, né? Então, agora é um trabalho de esclarecimento, de mostrar a verdade, de convidar as pessoas para virem olhar as plantas, fiscalizarem, para que a gente não perca esse mercado e não gere uma crise de consequências terríveis para a nossa economia. Pois, o agronegócio em Santa Catarina, que está segurando a economia no Estado, com essa crise econômica, imagina uma crise no agronegócio. Agora, vamos ser sinceros. Ninguém chega à condição de maior exportador de proteína animal do mundo manipulando produtos. Ninguém. Exportamos para mais de 150 países que elevam ao extremo o rigor de qualidade. Sendo assim, o Brasil avançou no agronegócio, aprimorando e inovando na metodologia de controle interno, inclusive na área de equipamentos de alta tecnologia. Tanto que os padrões hoje exigidos na segurança e proteção dos produtos, sempre foram reconhecidos, inclusive pelos nossos compradores. Uma minoria, isso tem que deixar bem registrado, uma minoria de criminosos contaminou parte de uma imensa cadeia produtiva que, embora represente uma excepcionalidade, merece punição exemplar. Uma punição exemplar. Pois, além de criar um sentimento de insegurança alimentar, manchou a reputação daqueles que se dedicaram à qualidade de produtos e se dedicam a produtos que são colocados na mesa do brasileiro e na mesa de outros vários países. E a Polícia Federal pode até ter exagerado, mas quebrou uma quadrilha que certamente, sentindo-se segura, iria ampliar muito mais esses estragos.